O que você vai fazer agora? Só pra gente entender o motivo. Na verdade isso é segredo e eu não quero atrapalhar a surpresa da minha live, tá ligado? Reunião ousada. Reunião ousada. Puta merda. A gente não é bom o suficiente pro Gratis. KKK, né? Eu vou ficar bem triste, mas tudo bem. A vida é feita de escurras. É, falou e o cara que sumiu pro competitivo e abandonou os estrelas. Merda. Caralho. Caralho. Aí tacou a merda no ventilador. Aí virou o caso de família. E se mutou a filha da... Passador, tem que ter galinha. A galinha que você joga, você vê onde o cara tá, porque tem alguém perto. Oi, Odão, vamos de vassourinha. E esse aqui comigo? Ué, sou ela? Sou bruxa, sou bruxa. Bora. Pera, pegou coelho. Pô, a gente tem que mutar aqui o bagulho ou não? Não, não. Esse aqui é no TS Fogo, pô. Os caras aqui são na inimigo. Vai dar o tempo. É, tem 15 séculos. Eles estão se escondendo. Ah, entendi agora qual dá a cola. A gente tá falando maluendo. Ó, essa galinha aí que tu joga, Rakim, quando tem maluco perto, escondido, ela fica latino, tá ligado? Aí ela avisa que os caras estão perto. Não, o gráfico é bom, pô. A gente não pode se ver, os bruxos? Eu não tô vendo ninguém. Quer brincar? Tem aquela brincada. Ô, acertei alguém? Acertei alguém? Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô pegando as batatas de fudas. Se jogou o leão, tá no meu cachinado. Quem é caçador, tem energia pra tacar as batatas? Ó, alguém já põe coelhinha aí. Caralho, é o boi, é o boi, é o boi. Já põe coelhinho, bravo. Aqui, 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 ó, aqui, ó, aqui, ó. Ali é a bruxinha. Aff, mano. Meu, fim de pimenta, primeiro dia. Que isso, eu tô doidão? Que porra foi essa, tio? Vocês não me abrindo esses bagulho, não? Moleque, eu era meio esconde-esconde na minha época de criança. Eu acho que eu tô vendo, Wilder. Aqui, aqui, ó. Achou? Aqui, aqui, ó. Eu virei o armário? Caralho, eu achei que eu tinha virado o queixo. Eu virei o armário. Caralho. Jogando só o que sabe. E mais um pouco, né, velho? Caralho, hein, minha. Transformação, velho. Achei, achei. Ah, nem fudendo que eu achei. Achou e tomou dali, ó, já. Nem fudendo, velho. Tava nos planos. Ah, comecei a ficar fodendo de novo. Eu tô solo. Ah, mano. Caralho, essa aqui é a mais raiada que tem. Oi, Odão, vamos de gameplay aí, chega aí. Calma aí, calma aí. É a mesma senha? Começou, é. É a mesma senha, Matheus. Ah, miô, miô. Cadê? Vai despeque nessa, pô. Ganha dois, fica de fora uma. Ah, ele tá ali, ó. Vai comer, velho, Raquinho, olha lá. Todo bobo, ó, lá. Tacou a galinha no portal, cresquei dele. Tá, mano. E aí, pipizeira. Será que eu posso entregar a calma, velho? Quer comer? Hum, eu posso ver tudo daqui, velho. Jogando, jogando o biscotinho na pedra. Tacou a galinha na parede. Para, mano. O Zorro Flins tá ali, ó. Eita, caralho. Eita, caralho. É uma coisa boa, né? É uma pizza voando aqui, velho. Olha, eu vou malhar. Não, que tipo é essa, mano? Eu tô drogadão, mano. Caralho, vai todo mundo pôr. Foi de Yococô. Olha ali, olha ali. Olha como ele vai. Vem, não. Cadê? Eu não consegui chegar lá. Olha como é que vai. Tá meio fácil. Eu dei um pé, né? No Haki, que tu tá entendendo nada até agora. Que aquilo ali tem um barco que você vai chegar. Não, 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 não. O cara virou, o cara virou a cadeira. Olha que ele tá. Olha aí, mano, velho. O cara virou uma... Ah, para, mano. Arrubado, caralho, velho. Ah, o Ioda sabia, mano. Ioda sabia, eu tô vivo ainda, caralho. O Ioda sabia. Ioda sabia, caralho. O Ioda tá ali em cima, mano. O Ioda tá ali em cima, mano. Ô, ele tá no Troutes, hein? Ele tá no Troutes. Cadê? Tá muito bom isso, cara. A gente tá perto de alguém aí, velho. Tá, eu acho que sou eu. Acho que sou eu que eu tô ouvindo alguma coisa rodando aqui. O Figger tá só... Olha a bola ali voando, velho. Caralho! Como assim? Do nada, velho. Eu taquei... Sei lá, eu acho que ele era a banana que tava ali no chão, velho. Eu era banana. Eu tava jogando de vida. Eu tava atacando o papel, mas tá tentando tudo, velho. Falta um cara ali, velho. Ele ficou uns três minutos parado. Ele nem mexeu o mouse. Ele só ficou batacando, batacando na volta dele. Eudinha, cadê você? Eu fui de... O caçador. Agora eu tava passando a meia mal aí. Tava rotando as vezes. Ó, tem aqui, Jair, na entrada. Achei que ia um queijo. Já foi de base, já, o queijo. É a gravidade aí, sério? Pipe, flinto passando na pôr. Pipe. Pipe, flinto passando na pôr. É, mas você não era sem niar pique, velho. Puta merda, Pipe. Pô, não era um caçador só, velho? Eu gosto do Pipe, porque eu acho que ele curte ser caçador. É, eu acho que ele gosta. Por favor, né, mano? Quem morre, pude a farara. Eu cego? Como assim eu cego, caralho? Ai, sacou. Achei, achei, achei. Não, não. Easy. Eu não esqueci como é nosso caçador. Caralho. Eu sabia onde ele tava. Pô, começar com dois caçadores não é muito roubado. Ah, troca em gameplay, Raelo. É as bruxas trolando, tá ligado? Tipo, tacando urso, tacando cogumelo. É, parado assim é fácil. Se você ficar parado, tipo, primeiro que morrer, já vai achar onde tá todo mundo. Exatamente. Ah, agora tem o cogumelo, agora tem o cogumelo. Pelo que me limpa. Eu vi, por isso que eu falei que tinha que ser vassoura, pôr. Eu não tenho prato aqui. Não fique comigo, né, não. Para, para, para. Que recolhe os retardados aqui do lado, velho. Meu Deus, cara. Eu vou ajudar vocês que vocês vão porrê desse jeito, velho. Não, 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 não. Que que é o cara em cima aí da... Não vou te ver, né? Esse é o Pimpe? Olha o Pimpe lá em cima. Olha o Pimpe lá em cima. Olha o Pimpe lá em cima. Vixe aí, taradinha. Eles estão rindo de quem? O Maynard, eu estou fazendo um bullying com você. É de tu. É de tu não, velho. É de tu mesmo. 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 Olha o Pimpe e o coelho do lado, velho. Joga coelho, joga coelho. Joga coelho, velho. Eu tenho um coelho aqui, pôr. Toma. Ele foi de coelhada. Ele foi de coelhada? Então para, para. Ei, me ajuda. Eu estava em presa ali, velho. Maluco. Não, mano, minha galinha está com defeito. Olha a galinha, está latindo aqui, ó. Onde, onde, onde? Achei aqui, ó. Falou, Edu. Outro, mais um aqui. Falta aqui. Ah, mano. O que que é? O que que é? É, o meu cançador está... Está muito... Eu estava muito quente, velho. Se fodeu. Que daí que eu vou tirar para um caçador só, mano. Senão vai acabar muito fácil isso. Meu mal não está falando muito com vocês aqui. Eu estou com os caras aqui, já é. Oh, 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 oh. Alguém me ajuda aí na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Não me dá um medo. 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 Caralho, eu sou muito ruim. Caralho, eu sou muito ruim. Ah! Ei, Luiz. Eu sento no meu cu. Que porra é essa, velho? É uma travesseira? Pega o banco, o banco, o banco, porra. Caralho, aí é foda. E aí, vem me ajudar, velho. É na sala, é na sala. É uma entrança aqui. Fudeu, meu Deus. Meu Deus, meu amor de Deus. Não, está tranquilo. Pode ficar, pode ficar. Está tranquilo. Oh, oh, é aqui na sala. Em cima? Não, lá de cima? Fudeu. Eu dei, pelo amor de Deus. Fudeu. Ó, tu viu uma mesa voando? Eu vi uma mesa correndo, pô. Caralho. Olha lá. Ai, 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 ai. Olha aí, ai, 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 ai. Caralho, entalo aí, viado. Vou deixar ficar aqui, velho. Mainazinho, cadê você? Não, acabou. Não, eu vou dar uma dica, faltou um minuto. Mainaz, olha pra cima, velho. Usa seu bagulho pra ir pra cima, mano. Está todo mundo em cima, velho. Bora, me mata logo, Mainaz. Me mata logo, Mainaz. Me mata. Caralho. Boa, boa. Agora fodeu. Agora fodeu, agora fodeu. Pega aqui. Tem jogo, né, velho. Se alguém não morrer. Não, está certo, está certo. Caralho, Felipe. Tá difícil de subir aqui, velho. E minha âncora, velho. Olha. O boi selvagem. Gameplay avançada. O boi de fã de gameplay avançada. O cara está na foda. Nunca mais que o Rockin Ziracha. Eu vou até lá ver, pô. Eu vou até lá ver. Passeando no meio do mapa aí. Fala aí, mãe. Fala aí. Fala aí. Porra. Aqui, olha. Baixa de turma. Ah, estou vendo. Eu estou vendo a iodinha. É o Yoda? Ah, não. Para que porra. Aquela ali tem uma lápide correndo. Tem uma lápide, velho. Olha, sabe? É muito difícil para caçador, velho. É muita coisa, mano. Cadê o Yoda? Você joga uma galinha, o cara pode estar subterrâneo. O cara pode estar em cima, embaixo. A puta que pariu. E eu desculpa. E eu ruim, eu ruim. Pô, tacando os cogumelos ali, velho. Aquela lápide está com os cogumelos ali, velho. E eu desculpa. Esse mapa não dá, mano. Eita, dá ruim. Tá tranquilo, Yodaão. E o burro. Vem, Maynard. Vamos juntar as três peças. O Yodaão tem que acertar uma das três. Fala nosso jogo das três peças. Não dá, velho. Vem aqui a hora. Muito triste, velho. Juta. Juta. Tem quatro. Mais uma. Falta uma. Aqui, ó. Vai. Vai lá, Yodaão. Agora tu acha, velho. Tem cinco peças no chão, velho. Uma delas tu vai acertar, velho. Tem um cara de verdade. Ah, vai tomar no chão. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Pega ele. Pega o meu dedão. Pega o meu dedão. Caralho. E o Game Revolve. Mano, é impossível, velho. Não tenho o que fazer, velho. Tem uns bagulhos diferentes para usar com caçador também, né? Ó, vocês tem 20 segundos, viu? Obrigado. E aí, ó. E aí, ó. Eu não sei qual que é essa aqui. E aí, rapaz. Dá uma magiada diferencial. Oi, Yodaão. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Rapaziada que deixa eu pronunciar. Toma aí. Olha o biribiri como ele vai. Eita! Caralho, falou. Vamos olhar. Ó o boi, ó o boi. Só no Mind Games, ó. Ele fica na... Tô não, tá tranquilo aqui. Ele fica na frente da galera, ó. Toma aí. Não o Yoda corre, não. Corre, Yodaão. Corre, Yodaão. Corre, Yodaão. Corre, Yodaão. Corre, Yodaão. Caralho. Que pirada. Vai deixar fugir mesmo, hein? Pega mais nunca. Caralho, me queres? Tomei o pé leve, né? Yodinha rolando pipimenta em todos os jogos, né? Tô segurando e trollar mais ele, pô. Tô com um de HP. Ah! 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 Aí foi o... O Raqqinho. Oh, shit. Ah! Boteu cogumelo na minha cabeça. O que falta no pipimenta é persistência. Tomei o Yodaão só. Ponto é a habilidade nessa aí, ó. Mas passou por perto de alguém, Pipe. Fodeu, viadas. Tá mandando coelho aí. Fodeu, viadas. Vai pegar. Ele me enviou. Eu sabia que não era pra rir, velho. Caralho, bode. Ah, buguei. Ah, buguei. Que isso? Ganhou, porra. Manda criticar agora, Mainá. Manda criticar agora, Mainá. Não era uma lanterna aqui. Que lanterna, retardado. Ele era uma lanterna. Uma lanterna escondida na montanha. Na pedrinha da montanha. Ah, nem foda ainda. Ah, mano, nego meteu, louco. Brinca pra caralho de lanterna. Tava na frente do... Do... Do...